Música A Assembleia Legislativa realiza na tarde desta sexta-feira em Criciúma mais uma etapa do Seminário Regional sobre a Terceira Idade em Santa Catarina. Chapecó e Joinville já receberam o evento, que tem como principal objetivo a troca de informações e experiências sobre o Fundo Estadual do Idoso, as políticas públicas sobre o envelhecimento e a legislação e demandas dos conselhos municipais. Serão realizadas três palestras abordando estes temas. O seminário vai ser da 1h30 às 6h da tarde no auditório da Associação dos Municípios da Região Carbonífera. Devem participar profissionais de entidades, conselhos e instituições que atendem os idosos na região sul do Estado. Mas o evento é gratuito e aberto ao público em geral. A iniciativa de promover o seminário, que está sendo realizado em várias regiões de Santa Catarina, é do deputado Ricardo Alba, presidente da Comissão em Defesa dos Direitos do Idoso. Levaremos palestrantes, falaremos sobre saúde do idoso, sobre reinserção no mercado de trabalho, pautas de cidadania, ou seja, trazendo o direito, trazendo a política do idoso para os municípios, para as comissões municipais do idoso, trabalhando em sintonia com os municípios catarinenses para levar cada vez mais qualidade de vida à população idosa de Santa Catarina. Legenda Adriana Zanotto